Música Em comemoração ao mês das mulheres, a deputada Marina do MST homenageou nesta quinta-feira mais de 40 mulheres que se dedicam na construção de diversas ações sociais na região metropolitana. Segundo a parlamentar, o objetivo é celebrar a luta dessas mulheres nos territórios. Especialmente nesse mês de março, que a gente comemora o Dia Internacional de Luta das Mulheres, então por que não nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa esse reconhecimento, essa valorização a essas mulheres que fazem o trabalho nos seus territórios todos os dias, para a família, para a comunidade, para as associações. É uma alegria imensa a gente poder trazer as mulheres, trazer as companheiras aqui para dentro da Casa do Povo e a Casa de Leis Nossa do Estado fazer esse reconhecimento a elas. O evento também foi uma homenagem especial a Laudilane Neto, que era servidora da Casa, combatente da luta popular e fundadora da associação Nova Casa do Trabalho em Bangu. Laudilane faleceu em janeiro deste ano e sua família recebeu uma moção de aplausos, congratulações e louvor pós-mortem em razão da sua luta social. Para a filha Vitória, é muito bom poder reconhecer a mãe no rosto de cada uma das mulheres da luta territorial e é com orgulho que ela espera levar esse trabalho à frente. Eu sei que cada militância tem a sua relevância para construir um país melhor, uma sociedade melhor e eu reconheço a luta da minha mãe em cada mulher que está aqui. Eu vou me formar em direito para entender melhor sobre as leis, me basear melhor para construir mais projetos, expandir o que ela já construiu. O sonho dela era me ver falando em público, coisas assim. Ela sempre tenta me puxar, mas eu nunca fui muito de falar. E hoje é a primeira vez que eu falei em público e um público desse peso foi para falar sobre ela e sobre o trabalho dela. As demais homenageadas receberam da deputada um certificado do Dia Internacional da Mulher por suas ações territoriais. Entre elas, Antônia José da Silva, mineira de Leopoldina, que criou uma escola de alfabetização em seu quintal na Rocinha e foi professora da Fundação Educar. Quando eu vi aqui em Ribeiro, eu senti que aumentou a minha maneira de ensinar e fiquei mais... Saber que eu fui medir criança que estava há seis anos na escola, de oito a treze anos, eu ia fazer quatorze anos, não lia nada, eu me senti orgulhosa. A parte dessa área da educação, ela é muito importante, né? A pessoa que não conseguiu ler, aprender a ler, é um sucesso, deixa de ser cego, né? E o maior presente que eu tive na minha vida foi ter alfabetizado o mais diminuído de Ana Rocinha e ter esse orgulho de saber que alguém começou a me valorizar por passar para ele o que eu tinha para ele. Foi muito bom.